Justiça do Trabalho garante a uma empregada doméstica grávida demitida antes da lei do trabalhador doméstico em 2006, o direito de estabilidade provisória de gestante. O caso começou a ser analisado pelos ministros da SDI1 do Tribunal Superior do Trabalho em fevereiro de 2011 e só terminou na última sessão antes do recesso. A demora ocorreu porque três ministros pediram vista para examinar melhor o caso. Depois do empate na votação, a decisão coube ao ministro-presidente João Orestes Dallazen. Ele foi favorável à garantia da estabilidade à doméstica gestante demitida antes de 2006. A empregada gestante foi demitida meses antes da lei do trabalhador doméstico. No dia 20 de julho de 2006, foi publicada a lei 11.324, que acrescentou o artigo 4º. O artigo prevê que, em caso de demissão, a empregada doméstica gestante tem o direito a receber o salário até o quinto mês depois do parto, além das férias e 13º salário referentes a cinco meses. Só que antes da lei, alguns ministros negavam a concessão porque o artigo 7º da Constituição da República não estendia aos empregados domésticos todos os direitos trabalhistas. Com o caso e a votação dos ministros da SDI1 ficou claro, empregada doméstica tem o direito à estabilidade provisória da gestante, mesmo tendo sido demitida antes da lei do trabalhador doméstico em 2006. Com o caso e a votação dos ministros da SDI1 ficou claro, empregada doméstico em 2006.